Felipe Luiz vai ser o treinador de Maurício Gomes de Matos? João, eu tenho uma... Tem contrato até dezembro de 2025. Eu tenho a maior admiração pelo Felipe Luiz. O contrato é para ser respeitado. Mas como a gente tem uma filosofia profissional, o diretor técnico do Flamengo e o marketing do Flamengo, não para caso de técnico, mas para a segunda pergunta que você vai me falar, mas você vai me fazer... Já sabe, já vamos. Já sei, lógico que eu já sei. Porque é o Gabigol, né? Daqui a pouco, Maurício. Então, eu sei o que você vai fazer. Você é danado, é o João Danado. Daqui a pouco, o João Danado. Então, a gente tem que entender todo o contexto do profissional. Agora, contrato é para ser cumprido. Sempre falei isso desde a primeira vez que eu fui perguntado, né? Diferente de outros candidatos que têm uma visão diferente, eu respeito os poderes do clube e respeito o contrato com os profissionais. Agora, o Felipe Luiz, ele é impressionante, né, Maurício? Porque ele tem poucos meses de treinador, assumiu o profissional há pouquíssimo tempo e ele já tem uma possibilidade muito boa de ser campeão no próximo domingo de um torneio nacional. É algo impressionante, né? João, o Felipe, ele me impressiona porque ele é um ser humano diferenciado. Ah, que legal, hein? Isso, para mim, tem um valor muito grande, né? Porque a gente é humano, a gente erra, a gente acerta, nós vamos ganhar, nós vamos perder. Mas você tem que ver a visão dele com os companheiros, a visão com os funcionários. Não tem funcionário da Gávea que não goste dele, entendeu? Ele é uma pessoa diferenciada. E profissionalmente, ele busca sempre a excelência. Eu tive a oportunidade de viajar recentemente, acho que foi esse ano, foi esse ano, com certeza. Ele foi receber uma comenda em Florianópolis. E eu fui prestigiar a Fla Floripa, que é uma embaixada de Florianópolis, e que estava lá dando suporte ao evento e me pediu para estar presente. Eu fui por admirar o Felipe. Na verdade, quando o Felipe Luiz veio contratado, eu fui convidado pela diretoria do Flamengo recepcioná-lo no aeroporto. Então, já tem já um mecanismo, assim, de olhar para ele de uma forma diferente, né? De ter carinho e ter reconhecimento pelo profissional que ele é. Mas me admirou, João. Eu estava no corredor, ele sentou no corredor, casual, foi passagem que eu comprei, certamente dele deve ter comprado também. Foi casual. E ele me deu um bom dia, ou boa tarde, não lembro direito se era de manhã ou de tarde. E ele ficou sentado o tempo inteiro olhando o jogo, a metodologia, o planejamento. Em momento algum, ele trocou uma palavra, o voo inteiro comigo. Quando nós pegamos a nossa mala de mão, aí começamos a conversar. E foi ali um exemplo, na minha, de profissionalismo. Tinha um dirigente do lado dele, e ele estava estudando e focado no profissionalismo, na metodologia e no que ele queria implantar para o time dele. Eu já disse, esse cara é diferente. E quando eu vejo ele na ousadia de chamar a atenção do clube, com energia, se impondo, mas com a liderança e o reconhecimento do plantel, isso me impressiona também. Quando eu vejo ele ser um estudioso e ser humilde, me impressiona também. É um técnico de futuro, mas que já está fazendo do presente a sua história. É um técnico de futuro,